Eu vou direto no finish agora, confia no pai, ó lá, direto no finish galera, direto. Porra, essa almofada aqui tá atrapalhando, eu vou direto. Teu chegando lá, teu chegando. Uhul! Aí aparece, aí Marta, tá desfrido? Saúde campeões! Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quero começar esse vídeo agradecendo a vocês por estarem assistindo, mas também a VR Monkey, uma empresa que desenvolve jogos e essa empresa é brasileira. Eles já passaram aqui pra gente no canal as chaves pra jogar o Galaxy Kart e agora o outro jogo deles lançamento, o Sky Climb. E eu estou aqui com meus amigos Moisés, dá um tchauzinho aí Moisés! Ó Moisés, vermelhinho lá, ó, o Alex, o Max e o Rodrigo. Esses daqui são membros lá do grupo VIP do WhatsApp. E sempre que eu consigo uma chave, alguma coisa assim de alguma produtora, um jogo grátis, eu sempre sorteio dentro do meu grupo VIP. Se você quiser entrar, aqui na descrição vai ter um linkzinho que você pode solicitar pra entrar no grupo VIP por um preço super acessível. Além de jogar comigo também, você também vai ter a opção de ver todos os meus vídeos antes de todo mundo. Então, eu aguardo você lá. Vamos jogar o Sky Climb. Esse jogo aqui, na verdade, é uma espécie de corrida, onde você escala as coisas e só usa as mãos. E esse estrapaceiro aqui já estava treinando de como bater pra derrubar os outros. Olha o desgraçado. O Alex é muito estrapaceiro, cara. Pelo amor de Deus. Caramba. Muito massa, cara. Jogar esse jogo aqui com os brasileiros. Jogo feito por brasileiros. Podemos iniciar e só passar pelo start lá pra começar, galera. Eu acho que eu não consigo nem chegar no start. Tão difícil que é jogar isso aqui. Oh, meu Deus. Eu já fui... Caramba. Empurra o marco, empurra o marco. Sai, sai. Empurra nada. Sai daí. Dei com a cara no dentruço, cara. E aí, me sejou. Oh, palhaço. Opa. Sai, não bate, não. Ai, que vida, mãe. Agora é todo mundo contra mim. Eu vou me comunicar com eles pra eles me ajudarem. Esse negócio de vai pegar, hein. Cara, tá difícil. E aí, rapaziada, eu tô passando. Ué, não tô, não. É, mas por que que me batem tanto aqui, é? Alex. Eu não, tô lá. Ô, Alex, ele fica ali atrás de você só batendo ali, ó. Quando eu tô chegando, ele me dá um tapa que eu caio. O vermelhinho, o vermelhinho, o vermelhinho tá apanhando um monte aqui, ó. O Alex fica só batendo nele. Eu tô aqui em último, eu tô em último. Ah, filha da mãe. Ô, que foi isso? Vem aqui, Alex. Vem aqui, Alex. Tô atrás de ti, Alex. Sai fora. O pior é esse. Você quer andar pra pegar o negócio, vai acabar caindo. Tá aí, Alex. Ah, Alex, voou agora. Vamos pro segundo check, vamos pro segundo check. Eu confio, eu confio que vai dar. Ih, não vai dar não. Tô colocado, né? Meu Deus. Pô. Peguei o check. Caramba, vai. Pô, esse segundo check é bem no meio aqui, cara, dos... Nossa, passei por cima de todo mundo. Passei o terceiro check. Passei o terceiro. Ai. Eu tô lá em cima, cara. Um troga, velho. Então tu não leva desse troga. Peguei. Égua, não. Vixe, malha. Pulei demais. Olha, eu já vou dizer pra vocês que eu não treinei antes, hein. Fecha. Vai. Não. Passei, passei o outro check. Não ouvi tudo o cara, isso aí, cara. Terror psicológico. Ai, ai. Cai. Ai, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Droga. Ai, bati no móvel. Já bati duas crianças e dois móveis. Tá matando os filhos tudo aí, cara. Eita, droga. Segurei. Ai, porra, porra. Puxa. Ah, não, velho. Olha aí, dá pra usar o turpo mesmo, hein. Eu não sei como é. Agora aqui eu notei. É os dois gatilhos. Ah, tá. As duas mãos. E pega aí o teu tiro. E, ó. Caramba. O meu aqui, ó. Dá pra você ficar voando, viu, ó. Finge que você é um passarinho. Finge que você é um passarinho. Vai mesmo? É mesmo, hein. Olha aí, cara. Ó, palhaçada. Vai lá, passarinho. Uiu, uiu. Uiu, uiu. Ó, palhaçada, hein. Aí, primeiro checkpoint. Agora que eu cheguei. Devagar, se vai ou longe. Não, não, não. Não, pô, não toquei. Não, velho. Pô, que droga, cara. Tá me jogando muito longe. Vai. Agora eu tenho que passar no checkpoint. Mas eu tenho que clicar no checkpoint, né. Sai daqui. Pois é, não dá pra passar lá por cima, eu acho. É, era. Pra evitar o... O cara não trapeciar, né. Igual o Alex. É. É, tem que bater no checkpoint que eu passei por ele. Eu já passei duas vezes e não tá computando. Ai, não, troca. Meu Deus, eu não acredito. Bora, vai, agora, vai, agora, vai. Cara, eu não acredito. Eu tava passando no cheque. Dois cheques de uma vez só e bati no carro. Aí, cheguei. Eu sou bem devagar, agora. Tem que ser na manha, não adianta correr, não. É, eu tô bem devagar, agora. Agora eu tô igual um andorinha. Fala, depurso, passa. O Alex dançou na mãozinha aqui, ó. Tchau, Alex. Ah, eu tô em último. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Caramba. Agora vai. Esquina aqui, peraí. Caramba, eu acredito. Não, meu Deus, sacanagem. Não dá pra querer fazer as coisas com pressa, não. Dá não, dá não, dá não. Esses caras já fizeram isso pra ser assim, cara. Eu joguei a outra vez a alfa. Dava pra atravessar tudo num pulo só. Agora ficou equilibrado. Agora ficou bom. Tchau, tchau. Tô chegando. Tô no finish. Ai, 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 ai. Tá no finish, Rodrigo? Tô. Ai, ai, sai, sai, sai. Ganhei. Uhul, Rodrigo. De grão em grão, a galinha enche o papo. Ah, devagarinho. Tá usando o hack. Tá usando o hack do Alex, só pode. Quem é o carmão que vem? Uma mão vermelha. Pô, deveria de... Caralho, batindo o guarda-roupa. ...dá pra quem tá assistindo, chegar mais perto da pista, né? É, pois é, tá meio longe. Eu vou falar pra eles. Fiquei bem longe aqui. A gente só viu os caras pulando lá, mas não dá pra... Não dá pra ter agora. Não, 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 não. Ah, sai, 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 sai. O café com leite vence, rapazão. O último foi o primeiro, hein? Vai acabar o tempo. Passei, poxa, uuuh. Chegou também? Perdi, tô em último. Foi. Eu vou direto no finish agora. Confia no pai. Olha lá, direto no finish, galera. Direto. Porra, essa almofada aqui tá atrapalhando muito. Eu vou direto. Eu chegando lá, eu chegando. Uhul. Aí, ó, pareceu aí, Marta. Aí, aí. Só os campeões. Volta dos campeões. Oxi. Ah, pontuação. Mas, ponto. Será que o que é isso aí? Quem usa menos jogada? Não, acho que é a somatória da... Ah, da outra partida, né? Da outra partida junto com essa. Ah, claro. O Rodrigo tá em segundo porque ele ganhou essa. Na outra ninguém conseguiu concluir, né? Só eu. Na segunda eu tô eu, não, Marta. Ah, é o Moisés? É, eu tô em quarto. Tô em quarto. Ó, pessoal. Olha lá pra trás. Olha lá pra trás. Olha lá pra trás. Olha lá. Digitando hack aí, ó. Cima, baixa, cima, baixa. Ai, caramba. Ui, agora como é que passa por isso? Cara, tá muito difícil. Eu fiz isso aqui, louco. Ah, vou por cima. Não dá pra bater nem no aro, cara. Ah, peguei. Vai. Tá, mas tem que fazer curva. Quando é que eu vou? Cadê o finish, meu Deus? Tá não, eu vou curva, não. Cadê o finish desse? Porra, sacanagem isso aqui, hein? Cadê o finish? Estourou meu balão. Tá, alguém sabe onde acaba? Deixa eu ver. Eu não sei nem pra onde ir. Eu fui até o final da pista e não tinha finish. É que aquele cara me bateu. Ai, ai, ai. Meu, que loucura. Ai, droga. Será que tem que passar pelos aros, não? Ah, eu acho que é isso aí mesmo. Pô, mas tem ar um do lado do outro, não faz sentido. Então, depois que você passa, fica preto, não. Não, não, não. Será que... Será? Ah, deve ser isso. Muito bem, vamos passar na frente. Não, 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 não. É não, é não. Os negócios estão andando pra frente, cara. Não é o ar que tá indo pra trás. É o... A pista tá andando na nossa direção. Bora? Meu Deus, que viagem. Segue a seta, tem uma setinha mochando? Tem? Ah, é, do lado tem, né? Ó, vamos passar por o primeiro aro aqui. Ó o Alex aqui, ó. Tapa na filha, Alex. Ó, ó, ó. Passei e ficou bem. Ó a maldade. Ó a maldade. Essa tua carinha de bonequinho travesso aí. Cyberpunk. Cyberpunk do... Do mal aí. Olha ele batendo a zinha. Vamos junto, Alex. Ai, o bot ele bateu. Não, é, não. Tem um bote atrás de ti aí, furioso. Cuidado. Só tô escutando. Tá bem na tua orelha aí. Ele me deu um tapas. Ué, mano. É mesmo, não tem... Não, não tem fim, cara. Pois não. Não tem. Será que a corrida tá do lado? Não, não. A pista tá andando pra lá? Mas a seta tá pra cá. Tô aqui no fim, olha. Tô aqui no fim. Não tem nadinha. Não tem fim, Alex. Peraí. Peraí. Olha, eu tô aqui no final. Eu também tô. Eu tô no final, Alex. Tem que passar pelo esses aros aí, viu? Olha aqui, ó. Eu acho que a pista é pro outro lado, hein? É, pra enganar, hein? Não, pô. Não. Aqui atrás não tem nada. É o mesmo na pista, pô. Deve ser. Será que bugou? Deve ser, deve ser. Deve ser. Você quer inventar alguma... Não, pô. Não tem coisa que eu não. Tem uma hélice lá longe. Pra onde? Não tem. Eu vou tentar ir na contra-mã, papi. Voltar tudo. Volta aqui no final. Ah, não tem nada? A pista é curta? Ah, jogador número um. Tem que ir ao contrário. Ah, eu acho que vai no canto e volta pro outro canto. É isso mesmo. Não, não. Alguém consegue... Dá pra ver a pontuação em algum lugar? Ó, desce no canto e na lateral, aí dá o círculo e volta pra outra lateral. Ó, eu passei pelo círculo lá que ele brilhou, hein? Tem um círculo amarelo lá, ó. Círculo amarelo. Tem um. O círculo amarelo. Talvez quem passar em mais aro ganha, né? Pode ser isso também? Com certeza. Tem uns que vem na sua contramão aí. Mas tem um círculo amarelo lá, cara. Vou tentar passar nele. Será que ele vale mais ponto? Pode ser isso? Ei, deve ser sim, porque dá um barulhinho quando tu passa pelo círculo. Ah, então é isso. Porque os círculos estão fugindo da gente. Não sei se tá percebendo. Ele tá indo pra lá. Subi. Não, cara. Vou botar com o círculo. É que morro. Não pode bater. Passa bem no meio. Ó, acabei de ganhar ponto passando no meio. Ele fica preto daí. É isso mesmo. Primeiro que eu peguei agora, então. Dois. Segura o pai agora. Segura que agora nós vamos no círculo. Aí, ó. É, passei e ficou preto. Peguei. Peguei três. Ah, sai daí, Alex. Só vai eu passando, Alex. Ó, maldade no coração aí, Marcão. Ah, sanduíche do caramba. Olha só a espécie. Sanduíche. Sanduíche. Oi, agora vai dar. Vamos esperar. Será que quando morre e reseta? Não, o círculo continua preto. Ó, passei no círculo. Vamos subir. Eu não faço ideia de quanto eu peguei, mas foram poucos. Opa, círculo dourado aqui, ó. Opa. É, o dourado deve dar mais pontos, já. Provavelmente. Ah, tem uns pontos na sua esquerda aí, na sua mão piqueira. Aí, ó. Cinco de vinte, olha. Ah, meu irmão, tem que passar. Ah, tem que passar em vinte círculos. É isso mesmo. Cinco minutos pra acabar. Ah, você tá vendo isso? Na mão esquerda. Você tá vendo isso? Ah, é isso que coisa. Dez de vinte, tá certo? O meu tá em oito. Tem alguém com mais de dez aí? Deixa eu ver. Eu tô com dez. Ó, o meu foi pra onze. Então, o Rodrigo tá na frente. Tô com nove, eu acho. É nove. Doze. Nove. É, agora eu tenho que voltar tudo de novo. Uiá. Já tô deslocando meu ombro, já de tanto jogar com força. Ah, minha mano. Ah, caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhul. Pode. Treze. Então, pontua. Tem que esperar ficar bonito. Deram um tapasso aqui. Na nuca. Foi eu que passei aí. Uhul. Doeu. Quatorze pro pai, hein? Cuidado. Ai, tô encostando. Ah, como é que foi me abaixar agora? Ui. Ó, se bater no círculo, já ganha. Não, não. É, eu bati com a mão nele e ganhei. Eu também, mas teve outros que batimos. Então, deve ser porque a mão passou, talvez. É, pode ser. Botar a mão dentro do círculo, Guiá. É, se botar a mão dentro do círculo, quando bater, tu ganha. Ô, doideira, hein? Passamos. Ó. Uhul, meu Deus, um sanduíche. Vamos no círculo. Uhul. Yes. Ô, tá vindo mais um de graça aqui. Ah, acho que tem que pôr esse dentuço. Eu vou ganhar, vou ganhar. Falta dois pro pai. Não, 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 não. Falta um, falta um, falta um. O dentuço. Segura. Tá com 19 já. Segura o marcão. Ganhei. Uhul. Ha, ha, ha. Mais uma vitória. O rei do Skyclimb. E amanhã partiu o ortopedista. Que o ombro aqui já tá doendo. Que tempia. Confiram comigo no replay. Esses lesados ali, não conseguindo passar no círculo. Olha lá, pessoal. Lesado. Olha o cara, mano. Olha o cara. Olha lá, tem um que bate asa, que parece uma galinha tentando voar. Alex, Alex. Porra, podia ter falado uma fênix, né, cara? Alguma coisa assim, né? Mas não acabou. Porque a fênix voa, né? Porra. A galinha é foda, hein? A galinha só dá aquela subidinha e cai de novo. Opa, tá vindo um... Nossa senhora. Pô, longe, hein? Porra, ia pegar um... Dois segundos, um... Acabou. Já acabou. Peguei 18, hein? Peguei 18. Fiquei em cima e embaixo. Peguei 17. Ah, aí, ó. Peguei. Aí, ó. Moisés, se mantém na segunda ou vai atualizar ainda? Vamos ver. Atualizou, já. Já atualizou, né? Tava com 10. Opa, não, não. Aí, ó. Aí, boa. É, não, não. Não, não. Tô em quarto ainda. Tudo igual. Vixe, Maria. Olha o fim. Vixe, Maria. Ó, tem um checkpoint ali, ó. Ó, ó. Pô, mano. Já me bateram aqui, hein? Já me bateram aqui que eu vi, hein? Tá aí, agora o que faz? Onde é que tá o checkpoint? Essa é tradicional, é lá em cima. Meu pai. Vamos lá. Ah, o meu ombro foi embora agora. Galinha. Vou, galinha. Você é um peru? Caramba. Dá-lhe dor no braço. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Checkpoint, 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 checkpoint. Aí, peguei o check. O checkpoint é bem em cima do dentuço. Pois é, tu pula alto, tu vai dar bem na cabeça do dentuço ali. Aí, ó. Bem aqui. Deixa eu ver. Agora vamos pra próxima. Poxa, por que eu morri, velho? Aí, daí? Eu não sei por que tu morreu, mas se vocês não se agilizar, eu vou ganhar mais uma, hein? Ah, vai, o super-home. Aí, o super-home. Ah. Tudo bem, subi. Nossa Senhora. Que isso? Ah, caramba. Até que é pra ele dar o modo idoso aqui, não? Oh. Pra jogar com o analógico, né? Pô, cara, eu já tô com o braço moído, já? Esse baixo-cima, baixo-cima do marco aí, eu tô subindo de alguma coisa. É pra ele ficar em primeiro toda a vida lá nos placarro, ó. Pode ter certeza. A senha do GTA. Não! Chorca! Caramba, hein? Ah, peguei a manha, peguei a manha. É do raduque invertido. Peguei a manha, peguei a manha! Peguei a manha. Meu alô pra frente, meu alô pra trás, cima, abaixo, cima, abaixo. Eu ouço, já tô ouvindo esses bichinhos falando assim, ah. Tu é ruim, tu é ruim. Tá louco. Porra! Ah, palhaçada aí. Ganhei! Uhul! Já acabou? Eu não passei o primeiro ainda. Mentira! Cheguei agora no primeiro checkpoint. Mofa, escapomba na balanha. Cara, eu não consigo passar aqui do segundo. Ô, Miguel! Eu vou dar uma dica. É só ir pra frente. Essa foi boa. Batam asas como um peru desesperado. Liga o turbo. É, tá. Puxa para queda. Como é que passa por esse cara gigantesco aqui, meu Deus? Vai, finish! Ah! Ganhei! Ganhei não, cheguei, né? Quem é que tá aqui comigo? Eu, Rodrigão. Ah, aí! Ah, tem que subir! Yes! Suado já. Quatro segundos, rapaziada. Tô todo suado aqui, cara. Dois. Nossa senhora, que calor. No céu. Ei, passei! Vitória do time masculino. Se eu não subisse no placar agora, eu ia... A coroinha ali, ó! A coroinha! Aí, aqui, ó. Ah, cara, sabe? Nero! O que? Marcos Aurélios! Cuidado pra não tomar a facada nas costas, hein? Tá de coisinha. Eu, eu! Oh! Como que eu dei um jab e não pegou o cara? Um jab. Cadê? Foi lá pra baixo? Vem, ele. Olha o idoso. O modo idoso. Agora eu chegar na voadeira. Vem! Olha! Oh, como é que ele me acertou, cara? Olha, eu não consigo dar esse tapa com vocês, então. Eu tô segurando, cara. Tem que fechar a mão, é? Não. Eu nunca acerto, cara. Agora é com os pés. Olha! Soco! É só eu que apanho nesse negócio? Ai, passei reto. Beleza, valeu, Marco. Tô de saída. Valeu, gente, hein? Valeu, pessoal. Muito obrigado por ter comparecido aí. Valeu, 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 valeu. Esse aí foi o que eu falei do Skyclimb. Vai estar na descrição. Eu nem a galera mais pra bagunçar aqui, pô. Pra vocês poderem estar comprando esse jogo totalmente nativo, rodando a memória do seu VR. Valeu, falou. Fui! Valeu, falou. Fui! Falou. Falou. Hashtag PartiuOtopenista.